Chico Preto chegou aos estúdios da TV Norte pela manhã e concedeu entrevista ao programa Agora, comandado pela apresentadora Márcia Lasmar. Aos 52 anos, o advogado afirma que defende pautas conservadoras e se alinha ao discurso do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou dialogar com esse governador para encontrar com ele soluções para o interior do Estado, porque quem tem o poder executivo, quem tem as ferramentas para chegar ao interior do Estado, é o governo do Estado do Amazonas. O ex-parlamentar está desfiliado de legendas. O pré-candidato ao Senado tem como principal desafio encontrar um partido forte e um grupo político consolidado para viabilizar a candidatura ao Senado. Primeiro, preciso encontrar um partido que olhe para a minha história e diga, olha, você tem uma história bonita, confiável, limpa, e essa história precisa estar num palanque para o Senado da República. Vencido isso, aí começam essas articulações. Qual o candidato que nós vamos apoiar? Chico Preto começou a carreira política como vereador, mas cumpriu o mandato como deputado estadual e também foi titular da Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidadania. Em 2018, concorreu ao governo do Estado na chapa de Davi Almeida para o cargo de vice-governador. Em 2020, teve a candidatura à Prefeitura de Manaus impugnada às vésperas das eleições e não pôde concorrer ao pleito. A última passagem pela política foi na Câmara Municipal de Manaus, onde cumpriu o mandato como vereador de oposição até o ano passado. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022. A Câmara Municipal de Manaus. Obrigado.